Fala seus oito, tudo beleza? Aqui que tá falando é Thiago Franca, estamos começando mais um carro vlog Tô aqui com o Renault Logan Expression 1.0 12 válvulas, deixa eu pôr meu óculos né, é bom dirigir de óculos né Tô gravando uma série de vídeos com esse carro que eu já gostei muito, conheço há pouco tempo e considero bastante esse carro Sou fã de carro francês e esse aqui não ficou pra trás tá, muito bonito, muito gostoso de dirigir Já gravei alguns videozinhos e tô aqui pra gravar, como nem tudo são um mar de rosas né, tô dando a minha singela opinião Mas eu acho que vale a pena você procurar opiniões, principalmente se você estiver pesquisando pra adquirir esse carro tá Esse carro aqui, eu não vou dizer que ele tem muitos pontos negativos, apesar de eu ter pesquisado tá Porque de maneira geral, ele é muito gostoso de dirigir, o conforto dele é muito bacana Mas existem alguns mínimos detalhes que tipo assim, se não acontecessem o carro seria nota 10 de verdade tá É óbvio que você tem que levar em consideração que esse carro aqui equipa um motor 1.0 tá, 12 válvulas E consequentemente, tipo, talvez os pontos negativos sejam mais provenientes por essa falta de motor, vamos dizer assim tá Então não é culpa em teoria do carro, mas eu senti que acima dos 100km por hora O motorzinho aqui que equipa nesse Logan é relativamente fraco de verdade tá Eu já dirigi outros carros 1.0 que não tiveram tanta dificuldade, é óbvio né, que tipo 1.0 não vai fazer milagre acima dos 100km Mas acaba sendo um pouco preocupante né, principalmente se você estiver fazendo uma viagem numa rodovia e tal Se você precisar fazer uma ultrapassagem e tipo, faltar força, isso é meio até crítico né Principalmente se você estiver entre caminhões, sei lá, precisar fazer uma ultrapassagem meio arriscada né Não que você tenha que fazer uma ultrapassagem arriscada Mas falta de força em altas rotações acaba sendo um ponto negativo desse carro tá Leve em consideração que ele é 1.0 de novo tá Não vem tacar pedra em mim, porque eu só tô dando a minha singela opinião tá Tô tentando ajudar as pessoas que estão pesquisando sobre o Renault Logan tá Outro ponto negativo desse carro que me encheu bastante as paciências É que assim, eu não conhecia, mas aqui ó, tem um Driving Eco que ele te dá uma nota geral de como você tá dirigindo o carro E ali a minha troca de marcha tá horrível né, horrível, tem a nota 1 de 5 Eu tô acostumado a dirigir o meu Peugeot 1.616, que ele tem lá seus 110 cavalos Não é lá grande coisa, mas definitivamente é um motor muito esperto E normalmente você troca as marchas né, ali por volta dos 3.000 RPM né, pra você ter um desempenho melhor E até talvez um consumo bacana Mas, diferente desse 1.0 12 válvulas que equipa no Logan Ele acaba te informando quando você tem que trocar a marcha Quando você tem que aumentar a marcha ou diminuir a marcha Isso é devido às configurações do carro, pra otimizar o consumo Opa, desculpa aí Pra otimizar o consumo E também né, tipo, ser mais gostoso de dirigir o carro Porque é dessa forma que o carro é Mas, ó, tipo agora ele tá pedindo pra engatar a quinta marcha Tá vendo, eu acabei de pegar a 60 por hora e ele já pediu pra engatar a marcha Eu tô com o ar ligado, é óbvio que o carro vai perder força Mas assim, eu engatando a quinta marcha a 60 por hora e vou pegar uma subida Obviamente o carro já já vai pedir pra eu reduzir a marcha Então assim, é legal você ter o controle do carro, ó Você já tá vendo que o carro tá, tipo, tendo dificuldades pra desenvolver, óbvio né Tô em quinta, tô com o ar ligado, tô numa subida Mas ele ainda não pediu pra reduzir a marcha Eu não sei se isso vai afetar o consumo de uma maneira negativa Provavelmente sim, né Mas, se eu reduzir aqui agora Ele vai subir os RPM E fica um pouquinho melhor, né Porque ainda tá na subida Tô com o ar ligado no 3 Mas, de qualquer jeito, o que eu queria falar é que enche as paciências Ele fica falando assim Aumenta a marcha agora Diminui, ó, aumenta, põe a quinta Beleza, agora tava o momento certo de pôr mesmo Mas, tipo assim Diminui agora Aumenta agora Diminui agora Aumenta, aumenta Diminui Isso encheu muito minha paciência Fazendo a viagem que eu fiz, né Quase lá pro Rio Divisa lá com... Fui pra Ubatuba, né Divisa lá quase Paraty Fui literalmente, tipo Pouquíssimos quilômetros pra chegar É... Em... Em Paraty, né Encheu muito as paciências Não tinha o que falar sobre isso aqui Olha, acabou de pedir pra engatar a quinta Ele tá sofrendo um dos 2.000 RPM Então, assim, isso acaba meio que afetando a sua... A sua nota pro carro das suas trocas de marchas E isso me decepcionou bastante, tá Esse foi um dos poucos pontos negativos que eu encontrei nesse carro Outro ponto negativo que eu tava lendo Era que ele não tem o marcador de temperatura no painel do carro, cara Eu tava lendo que ele tem uma luz que ele acende Quando tem alguma coisa de errado em relação ao arrefecimento Quando tá me esquentando muito E, assim, fica difícil de você saber Como que tá a temperatura do motor, né Tipo, você não sabe como que tá Isso acaba sendo um ponto negativo crítico, cara Eles podiam fazer ali um marcadorzinho digital Junto ali ao marcador de combustível E pronto, resolveu o problema de controle de temperatura do motor É óbvio, né Que, tipo, dificilmente esse carro novo vai dar problema de temperatura Mas, ainda assim, mesmo que o motor seja novo É bacana você entender o que tá acontecendo no seu carro, tá Outra coisa que eu tava pesquisando sobre o carro E eu acabei descobrindo, né Eu acabei até deixando meio que por último, né Porque eu não sei se vai ser o último ponto negativo Porque 4 é muito pouco Mas não tem muito o que falar de coisa ruim desse carro É o valor do carro Cara Lógico, esse carro Tem um motor legalzinho Novo, né Moderno Econômico Ele é gostoso de dirigir Ele tem um acabamento muito bacana Por que eu ainda tenho que tá a marcha aqui? Ele tem um acabamento interno muito bonito Ele é confortável E tudo mais Só que, assim Na hora que você olha o preço dele, meu amigo O preço dele zero Desse daqui, em específico, né Com todos os seus itens de série Parari-parará Airbag, né ABS E vidros elétricos Direção hidráulica E tarari-tarará Ele acaba saindo, cara Por nada mais, nada menos Que uma faixa de 50 mil reais 50, 51, 52 Não tenho certeza se vai ter variação de estado para estado Mas fica próximo dos seus 52 mil reais Um modelo zero Eu, falando, né Tipo, transparentemente Sem puxar sardinha Eu achei um valor muito salgado É natural que os carros É natural que os carros vêm encarecendo com o tempo E a gente vê isso acontecendo Todos os anos Vem encarecendo cada vez mais e mais Vai 52 mil reais num carro 1.0 Por mais que ele te entregue tudo isso aqui Eu acho que é um exagero Entendeu? Então o preço dele Acaba sendo Um absurdo Tá bom? Existem outros problemas técnicos, tá? Que eu não vou entrar muito em detalhes Porque Eu não passei por eles Pelo pouco que eu dirigi Até porque o carro é relativamente novo Mas Eu posso dizer que O que eu não gostei foi isso, tá? Essas pouquíssimas coisas Que foram as coisas que eu mais odiei no carro Não são muitas Mas definitivamente pode te ajudar A decidir comprar ou não esse carro E o conteúdo de hoje foi basicamente esse, tá? Gostaria de agradecer muito você por ter te ter aqui Deixa seu like Deixa seu comentário Participa toda vez que você puder Agregue, tá? Não venha tacar pedras em mim Porque eu só estou dando a minha singela opinião E esses foram os pontos negativos de hoje Sobre o Renault Logan 1.0, 12 válvulas, tá? Então, continue seguindo o canal Vagamente Não sei se eu já falei Por aqui vai nessa Eu vou falar um abraço E tchau, moleque Tchau